Olá, uma boa noite, a graça e a paz esteja com todos vocês, estamos juntos mais uma vez e hoje a nossa grande live, todos vocês são muito bem-vindos, nós já temos aí presentes, olha só que legal, nós já temos aí presente alguns irmãos, a Maria de Fátima, a Campos tá aí, o Tricolor também, a Ângela Jaqueline, o Henrique, nosso irmão Jorge Braer, a Miriam Braer e a Alice, nosso irmão Eric Reis Azevedo, a Mona Lisa, a Leila Nespoli, o Henrique tá aí sempre com a gente também e quem mais tá aí conosco? Bom, por enquanto a Nelly Furtado também tá aí com a gente, então nós vamos agora falar um pouquinho sobre dois assuntos, eu estou trazendo dois especialistas para tratarem do caso, tratarem do assunto, colocar assim, essa fica menos sombra. Estou trazendo a Liane tá com a gente, o Beto Cupim, grande abraço Beto, espero que você esteja bem, que a sua saúde esteja bem. Nós vamos trazer dois especialistas para tratarem de um assunto super legal, um assunto muito light, um assunto muito interessante e que eu creio que vale a pena você compartilhar, tá bom? Então eu tô trazendo agora conosco o nosso irmão Adriano e também o professor Armando. Quais são os assuntos que nós vamos tratar? Bom, os assuntos que nós vamos tratar sobre a barba. É proibido usar barba? Por Luteford não gostava de usar barba. Por aí você já começa tendo alguma ideia. E depois a gente vai falar sobre as sacanagens nas comissões judicativas. Tem muita coisa boa por hoje. Eu vou dar primazia aos nossos convidados, eu vou dar primazia aos nossos convidados, espero que você também esteja acompanhando, porque eu acho que isso aqui vai ajudar a continuar quebrando os paradigmas mentais que eles colocaram na sua cabeça. Tá bom? Então vamos começar trabalhando, eu vou chamar os nossos convidados, vou dar uma boa noite a todos eles. Boa noite, ancião Adriano, a paz e a graça de Jesus esteja com você. Muito obrigado, amém. Igualmente, pra mim é um privilégio sempre estar aqui e poder colaborar naquilo que for necessário. É um honor pra mim, uma honra. Legal, muito obrigado. Vamos chamar o professor Armando. Professor Armando, a graça e a paz de Jesus esteja com você. Uma boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador a todos. Estamos aqui pra mais uma conferência muito boa. Prometemos aí que vai ter assuntos aí polêmicos, né? Vamos ver como é que as pessoas vão reagir. legal. Eu vou fazer o seguinte, vocês dois não se conhecem pessoalmente, eu serei o mediador dessa história, só que como sempre faço, vou dar primazia a vocês. Eu peço que vocês usem fone de ouvido e conversassem como se estivessem conversando em um pub, em um bar, em uma lanchonete, para que o assunto se torne bem aberto para as pessoas, tá? Eu vou ouvir, como vocês já estão me ouvindo aqui, de fone de ouvido, através do celular. Então, eu vou receber as notícias no tempo dos nossos ouvintes. Então, não me chamem e me esperem com tempo recorde, porque não, não conseguirei voltar. Eu tenho um delay. Eu gostaria que vocês discutissem essa questão da barba, né? Vamos começar essa questão da barba, o ancião, o Adriano deve ter enfrentado algumas questões desse tipo, o professor Armando, que também conhece muito bem as entranhas tejotianas, também conhece muito bem esse assunto. Então, eu vou fazer o seguinte, esse assunto vai continuar até as 20 horas e 30 minutos, num bate-papo entre vocês, sem prioridade para ninguém, como se estivesse batendo papo em um café, em um pub ou coisa parecida, né? Vocês gostam dessas expressões, né? Pub, né? Lugar que os caras vão lá beber uma cachaça de vez em quando. Então, faz de conta que vocês estão em um lugar público, batendo papo, contando para a gente essa questão da barba, tá? Não tem não tem formalidades, não tem nada. Conversem, se um se atropelar, ou pera um pouquinho só, deixa eu falar, tal, não sei o quê, porque quem sou eu para me meter entre duas feras como essa. Então, eu tô saindo e a palavra está com vocês. Eu gostaria que o professor Armando começasse falando, dando o histórico da barba, né? Como ele provocou o assunto, dando o histórico da questão da barba, falando sobre os países nórdicos, e o Mariano, em seguida, entrasse no assunto e vocês discutissem isso. Estou no aguardo. Um abraço para vocês, aí eu volto às 19h30 junto com vocês. Ok, obrigado. Bom, então vamos começar aqui esse ponto polêmico da barba, né? O que que eu tô chamando este assunto em específico, né? Porque, normalmente, nós vemos aí que muitos, mas muitos TJs estão frustrados nesse assunto. Bárbaro. Muitos querem usar, mas tem medo de ser boicotado, né? Na congregação. E também, às vezes, eles ficam com aquele papo furado de, ah, o que os outros vão pensar, né? E, na grande realidade, é uma coisa que eu gosto até de citar, que as seitas de controle mental, elas são bem engraçadas. Por quê? Na realidade, na grande realidade, a proibição da barba, se nós formos pegar a Bíblia, ela não existe. Se formos pegar as publicações da organização, ela também não existe. E se nós formos pegar o povo em si, aí é que começa ali o mito da barba. Por exemplo, poucos sabem, pouquíssimos TJs sabem, que existe uma revista, a revista Sentinela, que ela conta com isso. Mas, normalmente, como testemunho de Jeová, não sabe ler corretamente, então passa-se despercebido, né? Normalmente, são grandes analfabetos funcionais. Lêem, não entendem nada daquilo que lêem, né? Então, eu faço a menção aqui de uma Sentinela de Estúdio, do ano 2016, bem recente, inclusive, do mês de setembro. Mas, antes de começarmos a usar esta revista, né? Que eu vou ler aqui, e aí, sim, vamos usar a interpretação correta que o português manda, todos vão ver que isso é um mito. Que, na realidade, quem impõe essa história de não poder usar barba, normalmente, é os anciãos que querem demonstrar serviço. E é interessante, também, que essas seitas de controle mental é assim. Os líderes supremos botam várias regras, né? E aí, algumas regras elas deixam em aberto, que é o caso. E aí, as pessoas que acham que é autoridade eclesiástica, no caso, os anciãos, acham que tem o direito de impor na vida do TJ, ó, você não vai usar. E se acham no direito de tirar parte de pessoas que decidem, por opinião própria, usar. Então, nós vamos dar elementos pra você, que é TJ, se quiser usar barba, poderá usar barba e poderá confrontar o seu ancião com argumentos. Não com achologia, mas com argumentos. Nós vamos mostrar aqui a revista, você pega a revista e mostra o seu ancião, que ele não vai ter base nenhuma pra propor que você não deve usar barba. Mas vamos deixar agora o Adriano falar, que senão eu vou falar aqui e eu vou deixar o amigo falar. Obrigado, Armando. Não, interessantíssimo, o aspecto técnico que você vai demonstrar da parte da própria organização que fala, né? Mas eu estive meditando enquanto você falava, né, em alguns aspectos, já que em Barcelona, na congregação portuguesa de Barcelona, em uma reunião de anciãos, foi tratado seriamente esse assunto. E tinha instruções do próprio superintendente de circuito de que não poderíamos proibir que ninguém usasse barba, mas que aqueles que usassem não participariam nos discursos de assembleias. Assim que não seriam qualificados para participar das assembleias, como discursantes. Isso daí você já vê que é uma maneira, né, de induzir aos próprios anciãos a não usar a barba. Outra coisa que eu tive pensando, né, quem se atreveria, a pergunta que eu digo é, quem se atreveria a questionar a criação de Deus? Quem se atreveria? Que esteve nas mãos do mestre maior, né, do mestre de obras, Cristo. Você se atreveria a dizer que a juba do leão não tá bem posta? Que deveria ser mais curta, o leão não deveria usá-la? Ou que o pescoço da girafa é muito comprido, deveria ser mais curto? Parece exemplos um pouco absurdos, mas por que nasce barba no homem? Quem causou esse nascimento de barba no homem? Não foi o Criador que colocou isso nele? Então, eles se atrevem, aí encontra a própria natureza do homem. Agora, cabe ao próprio ser humano decidir se quer usar a barba ou não quer usar a barba. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, e vai nas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, você vai ver ali que os sacerdotes estavam proibidos até mesmo tocar nas suas barbas, dependendo de como quisessem fazer, tinham que usar a barba, né? E no primeiro século os homens usavam barba. E conforme comentou o Edson ao início do, deste assunto, né, ele falou sobre Rassel, que usava barba e Rutherford não gostava. Então, por aí a gente já vê o caminho, né, que é uma doutrina totalmente humana, totalmente humana. E isso deu discussões sérias no corpo de ancianos, porque alguns diziam o seguinte, não, é que na cultura brasileira, isso eu tô falando de Barcelona, é a congregação portuguesa de Barcelona. Na cultura brasileira, e do qual eu quando estava aí era fanático e também participava nesses argumentos, na cultura brasileira, a barba é sinônimo de desleixo, de que alguém não é asseado. Então pode fazer tropeçar um estudante. Mira os absurdos que chegamos quando somos fanáticos. Por uma questão de barba, se fazia que a reunião de anciãos durasse uma hora mais para decidir se usava barba ou não. Se assemelha muito às discussões farisaicas, né, isso, muito, 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 que estavam centrados em coisas sem necessidade e depois engoliam coisas graves, que é o que a gente tem visto nessa organização no seu modo operandista, né. Era isso, irmão, dessa minha introdução. Não sei se foi muito forte, hein. Legal. Olha só que interessante, né, você até citou aí que os anciãos gastavam tempo e você veja que o superintendente impunha a opinião dele. Não, pode, mas na assembleia não vai fazer. Porque o livro de superintendente não reza nada sobre isso, nada. Agora reza contra o gordo, contra o gordo não, o gordo não pode fazer parte da assembleia, mas o barbu não se fala nada, né. Então, é interessante isso. Então, é como eu digo para todos, não é, veja bem, ninguém interprete eu errado agora. Eu tenho muito respeito com todos, mas, por exemplo, é aquela ideia que se você disser, por exemplo, para o porteiro que ele é autoridade e ele colocar na cabeça que ele é autoridade, ele vai começar a controlar a sua vida. Por exemplo, ele vai dizer, olha, você não vai deixar outra pessoa entrar porque você é solteira e vocês podem ter aí problemas. Então, veja bem, o porteiro começa a agir com uma autoridade, achando que deve, não deve, quando na realidade ele é apenas um funcionário. Então, o ancião é mais ou menos isso. Ele acha que ele é uma autoridade e aí o que está escrito, muitas vezes ele nem lê e começa a colocar a ideia dele. Começa a colocar a ideia dele e quando você chega e pergunta, escuta, mas baseado em que você está dizendo isso? Aí a desculpa velha do ancião é, ah, é uma carta, a carta mística. Por que que eles fazem isso? Porque a carta, o testemunho de Jeová comum não tem acesso, não tem acesso. Então, não tem preparo nenhum, ele sabe que está errado, ele não tem uma resposta, mas ele diz, não, tem uma carta que diz, mas essa carta nunca aparece e nem vai aparecer. Mas, se nós formos examinar aqui a publicação e fique para todos aqui, depois observarem, não acredite em nada do que eu estou falando e lendo, vá você mesmo, vai lá no site, no JW e pesquisa, está lá. Vou repetir aqui, a sentinela de estudo, 2016, mês de setembro, certo? O estudo, ele falava sobre, será que a sua roupa mostra que você serve a Deus? Então, no parágrafo, no parágrafo 17, ele vai citar sobre a barba. Então, repetindo aqui, tá? Sentinela de estudo, 2016, de setembro, certo? Debaixo do título, será que, aliás, vamos lá, será que a sua roupa mostra que você serve a Deus? Bom, você veja que o legalismo já começa no tema, né? A roupa, né? Mas, olha só, eu vou ler na íntegra e vou parando aqui e até vou deixar também o Adreiro comentar, né? Vamos usar apenas português, regras de português, interpretação de texto, nada mais, ninguém aqui vai inventar nada, vamos ler e vamos discutir o assunto, veja bem. Parágrafo 17 reza assim, a pergunta era, seria correto um irmão usar barba? barba? Explique. E o texto diz assim, seria correto um irmão usar barba? Ele começa, a lei que Jeová deu aos israelitas exigia que os homens usassem barbas. Então, vamos parar por aqui. Então, ele admitem que a lei de Deus, ou seja, a Bíblia, exigia que o homem usasse barba. Então, a Bíblia, ela vai ser a favor da barba. Já começa por aí e eles admitem. Mas vamos continuar. Mas os cristãos não precisam obedecer a lei, pois foi cancelado. Bom, aí eles botam ali os textos que ele acha. Nós não vamos discutir se ela foi ou deixou de ser, aí a interpretação é por um outro tempo. Aí ele continua. Em algumas culturas, as pessoas não veem problema nenhum em um homem usar barba a parar. Para um pouquinho. Nós vemos aqui que ele diz assim, em algumas culturas, as pessoas não veem problema. Então, quem é que vê se pode ou não usar barba? Primeira pergunta. São os anciãos? São os irmãos? Ou é a cultura local? Primeiro ponto. Então, a pergunta que você, que é TJ, e quer usar barba, tem que se perguntar é a seguinte. Na minha região, há pessoas que usam barba? Então, se tem pessoas que usam barba, e não é no salão, é numa maneira geral, porque o texto deixa claro, é cultura. Cultura não é só o salão. Nós estamos falando da população. E aí, continuamos aqui. Isso não impede que as pessoas deem atenção à mensagem do reino. Ou seja, o ponto de questão é, as pessoas que vão te atender no Ministério, elas ficariam perturbadas com a barba? Gente, vamos parar de ser criança. Qual lugar do mundo que as pessoas não usam barba? Que não usem, de modo nenhum. No Brasil, existe gente que usa barba? Na Europa, tem pessoas que usam barba? Então, gente, não tem base. Até a própria publicação está dizendo. Se tem gente no Ministério que usa, você pode usar. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Na verdade, em alguns países, há anciãos e servos ministeriais que usam barba. barba. Então, há anciãos e há servos ministeriais que usam barba em alguns países. E ninguém vai dizer nada. E aí continua. Mesmo assim, aí há imposição, mesmo assim, alguns talvez prefiram não usar. Já em outros países, usar a barba não é comum. E por isso, não é considerado apropriado para um irmão. Aí eles, alguns países não usam. Então, me apresente o país que ninguém usa barba. Existe? Tem algum país? No Brasil, as pessoas não usam barba? Na Europa, as pessoas não usam barba? Ah, não, professor Armando, usa. Então, se usa, você pode usar. Aí, continuando. Aliás, nesses lugares, se o irmão usasse barba, poderia passar uma má impressão e talvez não fosse considerado irrepreensível. O que que tem a ver irrepreensível com você usar barba? Olha as coisas sem nexo e lógica nenhuma. Então, se você fazer uma interpretação nua e crua, você pode usar a barba como você quiser. A menos, a menos que você não tenha ninguém, absolutamente ninguém, que use barba no território. E hoje, a barba voltou a ser moda. Então, é muito comum hoje você achar as pessoas na rua com barba. Vou deixar agora o Adriano comentar. Você já viu algum país que ninguém usa barba, Adriano? Não, eu já vi países onde não nascem barba, né? Nos cidadãos, como, por exemplo, é difícil. Em alguns países asiáticos tem a tendência de não ter barba, eles, né? Mas alguns ainda tem, né? Mas não tem isso, não existe. Quando você citou sobre que deixam de ser irrepreensíveis? Aí está a armadilha, né? Aí está a técnica, né? De engano. Quando é que deixa de ser irrepreensível para eles? Quando o corpo de anciãos, por sua preferência pessoal, decide que não podem usar barba. Então, aquele irmão usa, eles vão e avisam o irmão. Olha, a gente decidiu, o irmão tá usando barba e tal, e o irmão continua. Aí, eles querem apoiar que esse irmão já não é irrepreensível, porque foi avisado, é rebelde, já partem por outros caminhos, como que pondo em dúvida o caráter e a essência desta pessoa. Se ela é humilde, se ela é sensata, se ela é irrepreensível, se ela é modesta, eles já partem por outros caminhos, simplesmente por um assunto tão desnecessário como este, da barba. Eu estive pensando, né, sobre o que disse, eu citei aqui uma vez essas palavras e me fez lembrar delas agora, né? Aristóteles disse o seguinte, só uma mente educada pode entender um pensamento diferente ao seu sem a necessidade de aceitá-lo. Você pode ter a tua preferência. Você pode ter, é normal, mas a tua preferência vale pra você e pra tua casa. Não vale pra congregação. Você não gosta dessa barba? Ou tua barba é falhada, tem falhas, você fica horrível de barba? Pois, você não fica feio usá-la, né? Então, você não pode usar, então você agora quer que ninguém usa, porque você, a tua barba não existe, é uma barba horrível, então fica feia, tua mulher acha você horrível de barba, tua mãe diz que você fica um bicho estranho no mundo com barba e os filhos não gostam de você com barba, então agora você é o coordenador. Então você chega lá e fala, olha, eu acho que não devemos usar barba. Claro, pra você fica muito feia a barba, né? Então, claro, agora você quer que aqueles que têm uma barba bonita, eu agora não deixo, porque senão ficou parecendo Papai Noel, porque minha barba tá branca, né? Mas eu, quando era mais jovem, minha barba era muito bonita, eu deixei barba, mãe. Quando eu estive afastado da organização, eu usei barba. Meus filhos usam barba, meus filhos mais velhos usam barba, e tem uma barba como a minha, quando eu era jovem, uma barba que ficava bonita. Agora, se eu deixar, fica feio, porque pareço que tenho oitenta anos, né? Então, é uma questão muito de preferência pessoal, e parece que não, sabe, Armando, mas você tá falando da parte mais técnica desse assunto, mas tem a parte humana, da imperfeição humana, que vale muito. uma das coisas que mais afetam nas decisões dos corpos de anciãos, é a opinião das esposas dos anciãos. Elas também dão a opinião delas em casa, e então o marido leva a opinião formada do que sua esposa pensa, muitas vezes. E então, se ela não gosta da barba, ela vai criticar, e o marido vai, lá na reunião de ancião, ele vai transmitir o que a mulher dele pensa também, sem falar, mas ele vai transmitir. Então, eu tô trazendo mais o assunto, o caráter e a visão interna do corpo de ancião, né? Eu vivi, que eu vi pessoalmente, e como que a organização dá poder, sem se molhar, sem entrar debaixo da água, do chuveiro, mas eles, nos bastidores, não poderizar os superintendentes, ou a este circuito em especial, para que ele induza os corpos de anciãos a evitar certos assuntos, ou a estabelecer normas sem que essas estejam escritas. Então, é uma seita. Por onde vamos olhar, isso é uma seita. Então, as seitas de controle mental, de imunização cognitiva, trabalham com aspectos irrelevantes e fazem deles grandes assuntos, para que as pessoas que estejam ali sintam-se sempre indignas por seus próprios desejos. Ah, eu gosto disso. Ah, tá errado. Ah, eu gosto. Ah, isso não pode. Ah, é como eu tratei em outros vídeos, né? A bolha do medo, lembra? Então, a barba é mais um aspecto de opressão e de fazer com que as pessoas se sintam indignas de representar a esta maligna organização. Realmente, não tem como negar, né? Então, você que está nos ouvindo, faça o teste, pega essa revista, vai lá ter com o seu ancião e fala, olha, vocês não têm base nenhuma, vocês não têm base, a revista deixou claro o que tem que ser considerado, mas é como o Adeno falou, né? Eles, como não querem perder a autoridade e o controle, né? Ficam aí inventando modas e regras, né? Mas isso daí não passa de achismo da cabeça de um grupinho que acha que tem que mandar em você. Aliás, é tão ridículo que até no livro de ancião, é ridículo. Por exemplo, tem até, você sabia, acho que o Adriano sabe, já deve ter lido, que o livro Jaceu diz que se você, por exemplo, base bíblica nenhuma, hein, gente? Que, por exemplo, se você tem problemas com higiene e foi admoestado várias vezes, você pode ser desassociado por falta de higiene? Agora eu pergunto, que que falta de higiene? Onde que texto tem que falta de higiene é pecado? Mas eles vão colocar na sua cabeça e tá lá escrito no livro, que você tem que admoestar várias vezes, se a pessoa ainda assim tiver problema com higiene, é pra ser desassociado. Adriano? Não, sobre esse assunto, me fez lembrar que nós tivemos um caso desse na congregação, onde uma irmã ia, ela ia, ela não tinha muita higiene, na verdade, né? Ela ia com as roupas sujas, às vezes não cheirava bem e a base que se usava naquele caso, era de que Jeová tinha normas estritas de higiene para quando iam oferecer sacrifícios, que iam apresentar-se ao templo e coisas assim, e se usava aquilo para poder, então, tratar aquele assunto. Então, é claro, que não tem uma base bíblica sólida, não existe, mas as seitas vão sempre encontrar um motivo. Com respeito à barba, por exemplo, que texto se usava para induzir a aconselhar alguém? Aquele texto de Mateus 18, quando dizia, qualquer um que fizer um desses pequeninos meus tropeçar, será melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço e aquela história. Eles usam, eles buscam dentro das escrituras qualquer texto e versículo que possa apoiar uma ideia tirada de contexto. E isso, todos comem e aceitam. É que nem o corpo governante. O corpo governante pode falar o que eles quiserem que todo mundo vai aceitar. Não é? Eles mesmos são tão descarados que eles dizem, vocês têm que obedecer sem entender. Onde já se viu uma coisa dessa? Obedecer sem entender. Isso é subestimar a inteligência da gente. Ó, eu quero que vocês façam isso, vocês não entendem, mas façam. Onde a gente tá? Depois, eu não sei, eu não consigo entender como que durante tanto tempo eu apoiava isso. A única conclusão que eu chego de ter participado numa reunião de anciãos, por exemplo, para ir em contra de que alguém usasse a barba, é porque a gente estava cegos por espíritos demoníacos. Não pode ser outro, eu não tenho, eu não encontro outra explicação. Eu falei num vídeo que eu achava que eu era inteligente, mas não, eu hoje tenho vergonha de mim. Porque eu participei de certas reuniões de anciãos que eu estava bem intencionado, mas hoje reprisando, eu digo, puxa vida, eu apoiei certas coisas que dá vergonha de mim. De eu ficar uma hora conversando se eles podiam usar barba ou não. Isso é loucura. Isso é atestado de inécio. Então, não tenho mais o que falar com respeito a esse assunto. A Despertai de 2009, julho de 2009, diz, tratando de vários assuntos, mas diz assim, não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que para ele ele pareça inadmissível. A Despertai fala isso. Você vai obrigar uma pessoa a adorar a Deus de um jeito que ele acha que não deve? Que absurdo, né? Que absurdo. E fazer um assunto de um cabelo que nasce pelo que nasce no rosto, que Deus criou assim? Homens querer estabelecer normas? É que eu não consigo entender isso, na verdade. Me parece um assunto, parece de pátio de escola, sabe? Norte do recreio, assunto de criança de recreio. Parece isso, né? Legal, legal. Que bom. Está aí o professor Armando e o nosso ancião Adriano discutindo a questão da barba. Bom, conforme a gente falou, né? A gente vai tentar se ater aqui ao tempo. Então agora está aberto para perguntas, para o professor Adriano e também para o professor Armando. Estão abertas as sessões de perguntas. Eu quero lembrar a todos os irmãos que nós temos aí os nossos consultores da associação, se colocando à disposição para vocês. Deixa eu aproveitar, antes de abrir aqui para perguntas, já que os consultores estão se manifestando. Adriano, essa ideia de associação que nós criamos aqui no Brasil, bom ou ruim? Vamos fazer um pingue-pongue. Fantástica. Não precisa muita explicação. Fantástica. Excelente ideia. Você acha que a gente mais ganha ou mais perde? Só ganha, não perde. Pessoas que não se associam, ficam para trás ou acreditam que estão nenhuma vibe. Ficam para trás. Legal, nós estamos lutando na nossa associação e eu sei que aí na Espanha vocês também estão lutando, inclusive você é um dos grandes militantes aí na associação da Espanha. Muito legal. Bom, vamos fazer as perguntas então. Eu vou pedir ao professor Armando, para ser o preletor das perguntas. Está valendo a partir de agora. Só perguntas. Não estamos interessados, nesse momento, em comentários. Vocês ouviram aí a questão da barba, discutido por dois especialistas. Então, agora a gente vai dar aí 15 minutos para perguntas, antes de nós entrarmos no próximo assunto. Professor Armando pergunta, o professor Adriano responde ou discutem. Tudo bem, professor Armando? Tudo ótimo. Então, beleza. Está com tranquilidade para acesso ao chat? Eu estou aqui, inclusive vendo o chat aqui. Então, ótimo. Então, é bem... Ah, tem uma pergunta aqui, por favor. Então, beleza. Não, só um minutinho, professor. Então, agora durante os próximos 15 minutos, o senhor coordena as perguntas e eu estou daqui assistindo. Beleza? Ok. Ó, vamos discutir aqui um pouco. Por exemplo, a Evelyn Almeida, ela não fez bem uma pergunta, ela fez uma afirmação aqui. Ela diz assim, eu também sofri com essa programação neurolinguística, né? Deixa eu até comentar um pouco antes do Adriano comentar. Normalmente, viu, gente, as seitas de controle mental, vamos falar de termo teológico aqui, o para... ou para... pentecostalismo é que vai usar bem essa técnica. Aí você pode perguntar o que que é isso, né? No termos de teologia. São todas as, vamos dizer, seitas que tem uma revelação divina e acha que é exclusiva. Então, dentro desse pacote, adventistas, mormon, Itzman e Jeová, propriamente ditos, são as mais conhecidas. Então, ela vai sempre usar essa programação. Ela é feita como? Através de pequenas coisas. Por exemplo, o fato de você não poder usar barba, que era o ponto que nós estamos discutindo, é um ponto que eles vão colocar na tua cabeça. Você não vai pensar por conta própria. Eles vão fazer você pensar. Então, essas igrejas, elas normalmente, elas vão criar ambiente, ela cria um ambiente para induzir você. Ou seja, pessoas dessa religião, elas não têm livre-arbítrio. Elas têm o arbítrio. Elas são sempre manipuladas para fazer a decisão da seita. Então, quem está nessa ala do protestantismo, né? O para-pentecostal, esse povo, normalmente, eles vão sempre no... sempre vão ser programados. Ele nunca tem livre-arbítrio. Você pode perceber isso. Um adventista, um mormon, um tristema de... eles não têm livre-arbítrio. Eles têm arbítrio. Eles têm a escolha que já está formulada e formatada na cabeça dele. Depois, a gente pode falar mais sobre isso em outro tema. O que que você acha sobre isso, Adriano? Vamos passar a bola aqui para o Adriano, sobre essa programação. Nesse caso, você tem toda a razão. Eles até falam que você tem um livre-arbítrio, mas você não tem. Por quê? Porque, por exemplo, vamos falar do corpo de anciãos, né? Na hora de tomar uma decisão polêmica, como o tema da barba. Se você percebe no corpo de anciãos que a grande maioria é contra, você já fica intimidado, à base do controle mental, de que se você dá a sua opinião real do que você pensa, você vai ser já tratado diferente e vai ser já a ovelha negra desse corpo de anciãos. Então, a pressão é constante. É o controle total da tua liberdade de escolher. Você não tem, você não tem liberdade de escolher. Você tem que seguir o caminho deles. Você não pode dar tua opinião pessoal, porque se você fizer isso, você fica marcado. E depois, os comentários são, você viu? Este irmão não contribui para a paz. Ele não é humilde. Ele não aceita, ele não cede. Então, você fica coibido a aceitar algo que você não está de acordo, porque então você não será humilde e não apoiar a maioria. Legal. Deixa eu só fazer um parênteses aí no comentário do Glauber. Ele disse que o problema dos grupos é isso. O indivíduo e suas necessidades são menosprezados. Não concordo com você, Glauber. Não concordo com você. Isso só ocorre quando não existe um conceito equilibrado sobre liderança. Porque, por exemplo, uma coisa eu aprendi com o Raymond Franz e isso o Raymond Franz aprendeu com Jesus e é uma coisa que eu procuro seguir até hoje. Sigo e sigo isso ao pé da letra. As pessoas e suas necessidades são prioridades. Para qualquer um que se diga, né? Já que gostam de dizer que eu sou um líder religioso. Então, para qualquer um que se diga líder religioso, nós somos serviçais. Nós somos capacho. Nós somos servos das pessoas. Eu não consigo me ver em outra situação que não seja essa. Porque eu só sirvo. Na nossa pequena comunidade que nós temos aqui, que é uma comunidade independente, eu só sirvo. Se o irmão está com problema no carro, a gente ajuda. Se o irmão está com problema no pneu, a gente ajuda. Se o irmão está com problema de saúde, a gente leva no médico. Então, esse não é o problema dos grupos. Esse é o problema de seres humanos que não entenderam o que é servir. É muito diferente. E isso vale para qualquer pessoa que esteja à frente. Isso vai acontecer com Adriano, isso vai acontecer com qualquer um. Porque automaticamente nós nos colocamos numa posição de servos. O que as pessoas confundem com a posição de líderes. Totalmente o contrário. Raymond Franz explica muito bem isso no livro Em Busca da Liberdade Cristã. Aliás, quem quiser pode pedir para mim, que eu tenho o livro aí em e-book. Eu não desrespeito nenhum ao CID, porque o livro já está na internet. Então, todo mundo já tem um livro. E também no livro Crise de Consciência. Então, Glauber, eu não concordo. Eu acho que essas pessoas que menosprezam as necessidades dos indivíduos devem sempre ser reconsideradas. Não como líderes. não como líderes. Não como servos. Mas como alguém que está tentando tirar proveito do rebanho. Então, fica aqui a minha fala. Fica aberto aí para o professor Armando e também para o professor Adriano. Glauber, é assim. Eu entendo a sua colocação dos problemas em grupo. Mas o problema é que nós, se soubermos resolver os problemas, ele não acontece. O que acontece? Qual o grande problema? Qual o grande problema das seitas de controle mental? O grande problema é esse, que às vezes, quando você pensa, realmente você vai ser menosprezado, vai ser colocado de canto e etc. Mas, se você chega e tem um grupo, você é obrigado a ter um grupo. Sabe por quê? Depois a gente pode explicar de uma maneira melhor. Mas, assim, se você for usar um ponto que, pelo menos, é uma exigência para o cristão, que chama-se amor fraterno. Então, se você for seguir ali Gálatas, os dons do Espírito, juntamente com Pedro, né? Pedro, ele também fala ali, ó, um leva, uma coisa leva a outra. Tem um ponto ali, em Pedro, que diz assim, amor fraternal. O TJ gosta do amor fraternal. E o amor fraternal você só adquire em grupo. Você não tem condições de você adquirir amor fraternal se você não estiver em grupo. Então, é uma exigência cristã. Não estamos dizendo que o grupo A, B, C, D, não. Você pode se reunir em qualquer grupo. Você tem a liberdade para isso, mas é essencial você ter. É lógico, às vezes pode ser uma discriminação ou outra, mas aí você tem que ter o livre-arbítrio recuperado e decidir. Se você está sendo desprezado daquele grupo, sair e procurar um grupo que vai, se adaptar à sua necessidade. Agora, não sei se o Adriano tem algum comentário, se não eu passo para a segunda pergunta. Eu, com respeito ao comentário de Glauber, né? Glauco ou Glauber, não me lembro. Eu acho que ele talvez tentou transmitir a ideia de que quando a ideia do indivíduo atrapalha a ideia do conjunto, a ideia dele é desconsiderada. Talvez vá por esse caminho. E aí ele tem alguma razão. Porque eu comparo isso como uma engrenagem, né? Uma engrenagem com eslavões, né? Com dentes, como as de um relógio, né? Quando um eslavão falha, a engrenagem não para, ela continua. Tem que se substituir aquele eslavão. Eu talvez confunda aqui palavras em castelhano, em espanhol, mas eu acho que vocês me entendem. Quando a ideia de um indivíduo do grupo atrapalha a ideia do conjunto, normalmente ele será desprezado. Ele não será levado em conta, porque é mais, eles querem que a engrenagem continue funcionando, ainda que aquele indivíduo tenha razão. E isso passa com a Watchtower. Por isso que eles taxam de aposta para qualquer um que fale a verdade contra as mentiras deles. Era isso, Armando. Muito bem. Aí tem a pergunta do Paulo Martins. Por favor, resumo o que é essa associação. Bom, no caso aqui, acho que o Edson seria o mais apropriado para responder. A gente depois volta a esse tema. Mas, no meu ver, Paulo, o resumo é o seguinte. Todos nós, todos nós temos direitos. Às vezes não fazemos valer os nossos direitos. Então, por exemplo, você tem o direito constitucional de liberdade religiosa e de pensamento. O problema é que você, como indivíduo solitário, você não consegue, por exemplo, fazer valer este direito constitucional. Então, essa associação, ela veio justamente para que se possa valer o direito constitucional. Repara uma coisa. Uma coisa é você reclamar. Uma pessoa reclamando. Então, no termo jurídico, quando você reclama com uma religião, normalmente, os juízes, erroneamente, ao meu ver, mas é assim que eles vão fazer, eles vão dar sempre margem à religião, dizendo que ela tem o direito constitucional, de liberdade religiosa, etc. Então, uma associação onde que você queira fazer valer os seus direitos, então você vai ajuntar um grupo. Quando você faz um no coletivo, é diferente o processo, o Paulo Martins, é totalmente diferente. Tanto que, por exemplo, uma pessoa só processando é um peso. Quando ela vira uma ação popular, é outro peso. Tanto é que o Ministério Público até entra no caso. Então, Paulo Martins, resumindo e concluindo, uma maneira rápida e prática é fazer valer o seu direito. Só isso. pode falar. Aqui na Espanha está acontecendo justamente o que você acaba de comentar, Armando. Aqui tem a associação de vítimas, né? Das testemunhas de Jeová. Quando saía um ou outro... Adriano, depois do Adriano, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de associação. Fica à vontade, Adriano. Quando uma pessoa saía reclamando e dizendo que sua família tinha sido destruída, que ele estava sendo maltratado pela organização, não se levava em consideração. Então, se formou a associação de vítimas. E agora, em setembro, se entrará com uma ação de grupo, de várias vítimas. Então, claro, aí a justiça tem que fazer, dar atenção, porque não é uma nem duas pessoas que estão falando, serão centenas. Então, claro, se a justiça aí não para e presta atenção, ela deixa de ser justiça e fica mal diante da sociedade, porque a associação se faz ver nos meios de comunicação e em muitos âmbitos que chega a todos os lugares. Então, a associação está processando a essa organização porque causam vítimas. Isso já dá uma notícia popular. Então, a associação tem esse poder de chegar a meios de comunicação também. Legal. Muito bom, eu gostei desse assunto aí que vocês puxaram e quero dizer o seguinte, pessoal, a você que está nos acompanhando, que está ouvindo Adriano, que está ouvindo aí o professor Armando, eu hoje estava dando uma lida, eu tenho um livro aqui que se chama As Fábulas de La Fontaine, são as fábulas mais famosas do mundo. Então, como eu tive que fazer um trabalho recentemente sobre as fábulas de La Fontaine, eu tive que pegar o material e rever, né? E nesse aspecto da associação, eu achei uma fábula muito, mas muito especial, que eu gostaria que vocês dessem atenção e depois queria que o professor Adriano e o professor Armando comentassem sobre o assunto. É uma fábula rápida, eu vou ler para vocês, porque, ancião, eu não sei o que que é uma fábula. Então, vamos lá. Uma fábula, normalmente, é uma história que inclui animais, esses animais conversam entre eles, ela normalmente traz uma lição para o ser humano, baseado naquilo que os animais fizeram naquela fábula, entendeu? É um imaginário. Ah, mas é bobeira, Lucião. Não, não é bobeira, não. Se fosse bobeira, La Fontaine não seria o maior escritor de fábulas e reconhecido historicamente. Então, eu gostaria de chamar sua atenção para isso. quero agradecer ao Bíblia e conhecimento que diz que o nosso canal é uma benção e também é elogiável. Chama, dá um beijo para Juracy, que ela diz, Adriano, você acha que as reuniões presenciais irão ter surpresas com a baixa assistência? Então, Adriano, tá aí uma pergunta da Juracy para você. Será que vai ter surpresa? Eu, da minha parte, eu já tenho essa resposta na ponta da língua, né? Mas vamos deixar o Adriano, que está lá em outro continente, falar para a gente depois. Bom, deixa eu falar sobre essa questão da associação e a fábula de La Fontaine. É uma fábula muito interessante. Eu quero, quero falar para vocês sobre uma fábula chamada O Grande Congresso dos Ratos. Pô, Jansão, eu não assisto seus vídeos, né? Então, você só perde, né? Porque você não assiste, porque o ancião também é cultura. Então, a fábula começa dizendo exatamente assim. Miquifu, gato astuto, havia feito tal matança entre os ratos que apenas se via um ou outro. A maior parte estava morta. Os poucos que ousavam a sair do seu esconderijo, passavam mil apuros para aqueles desaventurados. Miquifu não era um gato, mas para os ratos ele era o próprio diabo. Certa noite, o inimigo dos ratos deu uma trégua. Resolveu passear pelos telhados atrás de uma gata, com a qual ficou entretido em um longo colóquio. Os ratos sobreviventes aproveitaram. Eles foram se encontrar num congresso para discutir a grande questão daquele momento. O que fazer contra os ataques de Miquifu? O grande líder dos ratos, fazendo jus à sua posição, opinou antes de todos. Por motivos de cautela, julgo ser preciso prender, sem demora, um sino no pescoço de Miquifu. Assim, sempre que ele sair à caça, todos nós vamos poder ouvir e saber que o perigo está chegando. foi uma festa. Todos os ratos sobreviventes concordaram com a ideia e todas as medidas pareciam excelentes. Porém, surgiu uma única dificuldade. saber qual dos ratos iria se aproximar de Miquifu e colocar o sino em seu pescoço. Um dos ratos disse, não vou arriscar a pele, eu não sou tão tolo. outro rato disse, pois eu tampouco me atrevo. E assim, um e um, os ratos foram desistindo da empreitada. E o congresso foi dissolvido. E aí, La Fontaine traz a moral dessa história, que eu trago para as nossas associações. Toda força será fraca, se não estiver unida. Toda força será fraca. Não adianta você que é testemunha de Jeová, ou você que é ex-testemunha de Jeová, ficar achando que vai conseguir mundos e fundos sozinho. Porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. A página termina dizendo o seguinte, assim, sempre acontece nos conselhos e reuniões. Se precisar discutir e deliberar, os conselheiros aparecem aos montes. planos e projetos. Porém, se algo precisar ser feito, aí não se consegue contar com ninguém. Olha que fábula interessante, né? Essa é a fábula de La Fontaine, chamada o grande congresso dos ratos. E assim também eu falo ao professor Armando e falo ao nosso ancião Adriano. Acontece a mesma coisa no nosso meio. Porque o medo, né? Eu vou colocar Mikfu, que era o gato, como sendo os anciãos ou corpo governante. E o medo que as pessoas têm de se manifestar é muito grande. Então, acaba se tornando difícil, difícil, não impossível, a nossa luta contra o grande Mikfu. Quem coloca o sino no pescoço da torre? A gente tem tentado. Quero ouvir o Adriano e quero ouvir também o professor Armando sobre esse assunto, porque ele foi muito propício em vista do que vocês estavam falando. Eu acho que... Desculpa. Pode falar. Pode falar, irmão. Eu vou começar. Bom, depois dessa lustra história, né? Nós vemos aqui a questão primordial, né? O medo, às vezes, faz as pessoas não brigarem pelos seus direitos. E, às vezes, até mesmo o impossível pode acontecer quando nós estamos juntos, né? E isso é importante porque tudo que é feito no coletivo tem força maior. Porque o coletivo, um corpo coletivo, ele tem mais força jurídica, né? E, realmente, é incrível como, hoje, ainda exista a torre de vigia nadando de braçada, fazendo e acontecendo, porque perante a Constituição não cumprem, mas querem os direitos dela, mas não cumprem. Porque todos têm direito à liberdade de expressão religião e religião ao público. Destroem o Código Civil, porque é garantido pela lei brasileira, e não só brasileira, mas na Europa também, creio que na Espanha também é assim. O Código Civil, ele prevê a família, o direito da família. Família é essa que está perante o Código Civil, homem, mulher e filho. Isso é família. A partir do momento que uma seita quer destruir o Código Civil, dizendo que não, que, afinal, um filho é filho, mas não é filho. E aí não pode mais falar com pai e vice-versa. Prestem bastante atenção, gente. Se você foi desassociado, dissociado, isso não interessa. Você deixou de ser pai ou mãe? Então, lute pelo seu direito. O Código Civil prevê o direito à família. Deixar agora o Adriano falar um pouquinho sobre o assunto. Depois, Adriano, tem perguntas aqui, hein? A gente não esqueceu as perguntas, não. Sim, sim. Não, é interessante isso, né? A associação ou as associações são fundamentais. Eu mesmo ontem recebi da direção da Associação de Vítimas da Espanha um sistema eletrônico de se fazer associado. Eu até ia comentar com o Edson isso, é super interessante. Eles te mandam um link aonde você entra, aonde pedem os seus dados eletronicamente, você coloca e solicita a tua associação via online. E, em seguida, eles te contestam que você já é um associado. Então, isso é fantástico, né? Facilita muito que muitas pessoas se associem, né? Então, me mandaram esse link, eu passei a outras pessoas e isso é realmente interessante. É que nem, por exemplo, né? Quem? Quem nunca viu que, às vezes, você está em casa assim, chega uma abelha ou um marimbondo e vem e para na janela da tua casa? Um marimbondo e uma abelha são perigosos, igual, mas não te assusta tanto. Você pode pegar ali um trapo, um chinelo, bater e acabar com ele, não é? Ou espantá-lo. Agora, se tem uma caixa, uma colmeia, uma caixa de abelha, não é verdade que não é tão fácil você chegar ali e tirar aquilo dali? Você tem que pôr uma roupa especial e com fumaça e, ainda assim, você pode levar alguma ferroada, alguma picada. A associação tem o mesmo efeito. Uma abelha sozinha é muito fácil de você espantar ela. Agora, uma colmeia e um enxame de abelha é muito complicado você enfrentar. O mesmo no aspecto jurídico. Por mais evidente que seja um direito, ele se torna invisível se você não faz valer. Você pode ter o direito do mundo, mas se você ficar quieto, vai passar desapercebido. Ninguém vai te fazer caso. Então, a associação está para isso, está para que você possa fazer valer os seus direitos, solicitando e participando de um grupo de pessoas que pensam igual. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. A Anne Hernandes. Como vocês se sentem hoje em ter julgado irmãos sobre esses assuntos ou outros? Adriano, como é que você se sente aí ter julgado esses assuntos e outros? Eu, num dos primeiros vídeos que eu fiz com o Edson, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão. Não sei se vocês lembram. Eu pedi perdão do mais profundo do meu coração. Como me sinto culpado? Se é isso, Anne, Anne que está também em meu canal, muito obrigado Anne pelo teu apoio e tuas bonitas palavras sempre, viu? Dá um beijo no teu coração. Me sinto envergonhado, triste e arrependido. Pedir perdão a cada um dos que eu sentei. Pra quem sou eu pra julgar a lei? Só Cristo pode fazer isso. Assim que minha resposta é que me sinto envergonhado e arrependido de ter me sentado um dia numa um comitê judicial, uma comissão judicativa, né? Como se diz. Está aí, Armando? Bom, eu... É, ok. A Emili, ela pergunta por que eles... Por que eles usam os costumes com palavras? E ela complementa com PNL. Por que que eles usam? Bom, Emili, toda seita ela vai usar isso. Ela tem que botar na tua cabeça, tem que fazer o ambiente. Porque tudo é efeito manada numa seita de controle mental. Por que que você não consegue ver? Porque você está num efeito manada. Você está ali, o pessoal está tudo ali fazendo a mesma coisa, você faz. É mais ou menos assim. Quando eu disse aqui, que na realidade, o pessoal que está na seita aí, principalmente da ala para-pentecostal, eles não têm muita a ideia de livre-arbítrio. Eles têm arbítrio. Vou dar um exemplo aqui pra você. Por exemplo, a torre precisa de dinheiro. Ela vai camuflar o pedido de dinheiro, por quê? Afinal de contas, eles não pedem dinheiro. Atenção! Eles não pedem dinheiro. Então, o que que eles vão fazer? Vão fazer, camuflar, fazer um teatrinho. Qual teatrinho? Eles vão chegar e fazer as resoluções. E como é que é feito isso daí? É muito simples. O que a torre já impôs para os anciãos? Os anciãos já fizeram a reunião. Aquilo já foi discutido. Eles só vão induzir você a aceitar aquilo que eles já decidiram. E como é que eles fazem isso? Eles vão fazer a resolução? Eles falam assim, quem aprova? Perceba que quem está fazendo a resolução levanta a mão e fica olhando. Então, todo mundo vai levantar a mão com o ancião, porque não quer ficar mal na fita. E quando muito, a pessoa não vai levantar nem para favor, nem contra. Porque se ela levantar contra, ela vai ficar marcada. Então, você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio. O cara quer arrancar dinheiro teu, ele vai jogar essa resolução para dar um disfarce, que é muito honesto. E você vai ser induzido a votar a favor. Você vai ser induzido. Quantas vezes você teve no Salão do Leandro, você olhava aquilo ali, eles pedindo dinheiro, por exemplo, dinheiro para comprar carros, zero quilômetro, para superintendente, e você não tinha nem carro e quando tinha era queimando óleo. E você concordou. Por que você concordou? Porque foi uma feita banada, meu querido. Entendeu? Então, é tudo esquematizado. Eles fazem o ambiente. E esse ambiente te influencia. Não é só as palavras, não é só a neurolinguística. O ambiente que eles fazem também. Nós podemos depois fazer uma live disso aí, que é muita coisa, muita técnica. Nós vamos deixar para um outro momento. Leandro, você quer comentar sobre o assunto? Sim. Lembrei da pergunta que tinha feito a irmã, o Edson, e aí a mim, diretamente, dizendo se eu achava que ia ter um impacto as reuniões presenciais em a diminuição da assistência. É claro que sim. Aqui na Espanha já está tendo. E no Brasil, me parece que também, hein? Pelas informações que eu tenho, a maioria das pessoas já não querem assistir presencialmente, né? Sempre vai ter os fanáticos da vida, né? Na verdade, aqui no Brasil, o pessoal não quer assistir presencialmente e também não quer assistir pelo Zoom. Os que estão pelo Zoom estão usando isso como desculpa para não assistir as reuniões. Qual tem sido a técnica que os irmãos estão usando aqui no Brasil? Os irmãos ligam o Zoom, câmera desligada, volume zero e eles cronometram até a hora que a reunião termina. Quando a reunião vai terminar, eles entram novamente e aí faz de conta que estavam presentes e são contados. Olha lá, inclusive a Nelly está falando que fazia isso. A grande maioria das pessoas estão fazendo. No Brasil está sendo assim. Então, o corpo governante está muito preocupado, né? Com o mundo inteiro, mas a gente fala pelo Brasil, porque no Brasil as pessoas não estão mais afim de assistir nada. É um saco assistir. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, se eu tivesse que assistir aquela porcaria hoje, pelo amor de Deus, eu sou mais em nossas lives aqui. Você é doido. Opa, tem aqui, Adriano, olha, você tinha comentado comigo sobre administradores. Olha, o Natan Almir Cariri, que aliás é um dos nossos diretores aqui, ele está dizendo assim, ó, o ancião Edson me pediu, pra você me colocar eu como administrador. Meu nome é Natan Almir Cariri Soares da Silva e meu WhatsApp Mextel, meu número é tal. Então, Adriano, eu recomendo o Natan, viu? Ele presta muita atenção nas lives, você pode colocar ele como administrador aí, se você desejar, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Eu vi, eu vi já que ele está no meu canal, Natan, e eu agradeço muito, Natan, pela tua ajuda e a tua disposição, porque eu sou um novato total nisso. A única experiência que eu tenho nesse canal é meu cérebro e meu coração, que está colocado aí. O resto eu vou precisar de apoio, viu, meu irmão? Muito obrigado de coração. O Natan é muito bom. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso irmão Beto Cupim, né? Beto Cupim, que o Beto está andando meio sumidão, eu sei que ele está corrido, está preocupado, está com problema com a sogra. Beto, mas você tem meu telefone pessoal e você é meu amigo, você pode ligar para mim na hora que você quiser, tá bom, meu irmão? Então não enfrenta os problemas sozinhos, não, tá bom? Entra em contato com a gente, tá? Comigo, se de repente não der para falar comigo, eu tenho duas secretárias que são a Leila e a Mona Lisa, né? E elas estão muito bem mais próximas de mim, elas poderão me passar qualquer situação que esteja acontecendo, se você de repente não conversar comigo diretamente, tá? Isso vale para qualquer pessoa, tá bom? Valeu, obrigado, Natan. Vamos prosseguir. E aí, professor Armando, e essa história, e essa história de volta pelo Zoom, não volta, o senhor é um cara que viaja o mundo inteiro, como é que o senhor está enxergando isso aí? O desespero da torre já está sendo refletido aí com eles tentando fazer de volta presencial, né? É uma coisa interessante, porque já fica a dica para todos vocês, porque vai chegar uma hora, eles vão querer fazer uma visitinha, aquelas visitas fiscalizadoras, né? Que eles fazem aí, né? A tal da visita de pastoreio, tentando, tentando incentivar você a voltar para a reunião presencial. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta, é só você fazer a seguinte pergunta, diga a eles assim, vai assim, escuta, reunião por Zoom é reunião? É ou não? Você vai deixar ele numa encruzilhada muito perigosa, porque se ele disser para você que é, então você vai falar para ele, então eu estou muito satisfeito de estar na reunião pelo Zoom e encerra a conversa, ele não pode fazer mais nada. Se eles disserem, não, a reunião presencial é melhor, então você vai dizer para ele o seguinte, então quer dizer que você está me dizendo que dois anos nós passamos com uma falsa reunião, ou seja, nós não tivemos reuniões a sério dos últimos dois anos, é isso? Então, gente, é simples, claro e objetivo você se livrar. Referente a isso, agora, a torre de vigia, ela quer realmente acabar com o Zoom justamente por isso, mas ela não consegue ainda, ela quer acabar com o Zoom por quê? Ela quer presencial, ela quer ter o cabresto sobre os irmãos, só que, infelizmente, agora ela entrou numa arapuca que ela mesmo fez, porque ela se glorificou, não, porque nós não perdemos reuniões, que veio a pandemia e nós nunca perdemos reuniões, nunca perdemos um congresso, nunca perdemos a pregação. E agora, se eles chegarem e dizerem que não é reunião, que não é a mesma coisa, você vai poder chegar e dar uma burduada no ancião falando assim, então esses dois anos, que essa propaganda que nada mudou, que nada, é tudo mentira? Então, gente, é só vocês acordarem. Lógico que eles querem presencial porque dá mais dinheiro, mas depois desse vírus que eles mesmos fizeram, esquece. E eles vão ser obrigados a engolir isso, porque se eles tirarem o Zoom repetidamente, eles vão perder em cerca de 30%, 40% da assistência, é muita gente. Então, vamos continuar aqui. Temos aqui ainda, olha, uma Bíblia e conhecimento. Ele diz, não é uma pergunta, mas é um elogio. Obrigado, irmão Adriano, por seu depoimento. Você não sabe como você nos tem ajudado. Olha, é bom, hein? O que você tem a dizer sobre essa afirmação, Adriano? Olha, eu queria até comentar que eu recebi tantas mensagens, tantas mensagens que me emocionaram, como essa, por exemplo, que me toca o coração. Só por isso já valeu a pena ter montado e contado minha experiência, desde a primeira vez que contei aqui no canal do Edson. A primeira vez foi um vídeo que distorceu minha voz, me chamou de João, porque eu ainda estava dentro. E agora, com o meu canal. Eu recebi uma mensagem, eu recebi várias que me emocionaram. Eu vou fazer um vídeo só agradecendo as mensagens e citando cada uma. Mas teve uma que me tocou profundamente o coração. Teve duas, não uma, duas. Uma simplesmente me disse assim, Obrigado, irmão Adriano, graças por você existir. Foram as palavras, a frase mais curta que eu escutei, e que mais me emocionou. Não tenho palavras para dizer. Outra foi de um matrimônio na Argentina, que teve sua filhinha de 5 a 7 anos. Já sabemos, não é? Abusada. Por um ancião de congregação. E eles sofreram barbaridade. Estavam me agradecendo por tudo que eles escutaram no meu depoimento. Também teve outra que disse, Perdoa-me, Adriano, por não ter a coragem que você está tendo. Como me pedem perdão? Eu sei o que vocês estão sofrendo. E por que vocês não falam? Por isso o meu canal chama Adriano, a voz dos que não falam. Eu não coloquei dos que não podem falar. Não, não. Dos que não falam. Porque tem um monte de motivos do porquê não falam. Então, obrigado a vocês. Como eu digo sempre, um beijo no coração de cada um que me está dando este apoio e ajuda. Vocês pensam que eu estou ajudando vocês? Vocês não sabem o quanto vocês me estão ajudando. Muito obrigado. Legal. E Henrique, ele pergunta, como ajudar os seus parentes a ser da turma? Henrique, primeiro, você tem que ter muita paciência. Qualquer um tem que ter muita paciência. Porque eu costumo dizer que quem foi programado, quando o seu cérebro é programado com a seita de controle mental, é como se fosse um viciado. É um viciado mesmo. E ele só vai ter consciência de que é um viciado quando ele parar e falar que eu realmente tenho um problema. Quando ele não falar que tem um problema, vai ser difícil ele ouvir e você ajudar ele. A técnica que a torre usa, você pode usar também. Qual é a técnica? Por que você está sempre batendo nas mesmas pessoas? Porque eles dizem assim, que pode chegar um momento em que essa pessoa mudou as circunstâncias, às vezes morreu um parente, às vezes perdeu um emprego e ali é onde você vai pegar o ponto fraco dela. Aconteceu algo. É a mesma coisa. Você tem que fazer a pessoa perceber que ela tem um problema. Se ela não perceber, esqueça. Esqueça. Por quê? Porque o gatilho mental dela vai ficar apostasia, apostasia, apostasia e vai bloquear tudo que você falar. Então, é igual um drogado. O tratamento de um drogado é moroso, não é um tratamento fácil. Você tem que ter paciência. Então, agora, fica o conselho para quem está saindo. Porque, muitas vezes, a pessoa sai com aquela vontade de voltar. Fica aquela coisa que está faltando. É igual o drogado. Falta a droga. Aliás, TJ parece mesmo um drogado. Eles veem uma mensagenzinha. Eles veem um lugar, o nome Jeová. Ai, meu Deus! Olha lá, fala o Jeová. É igual a droga. Vem um pouquinho de droga, fica lá. Ai, olha lá. Por quê? Porque é a razão deles de viver. Eles acham que Jeová... Mas é engraçado que eles mesmo dizem que o nome não é Jeová. Mas, enfim, isso é um outro tema para a gente discutir. Mas, para ajudar, só assim. Você tem que ter muita paciência, insistir, insistir bastante. Faça você... A sua vida valer a pena. Você que quer ajudar as pessoas, faça a sua vida valer a pena. Você cometeu um pecado grande trazendo pessoas para essa seita. Ajude agora as pessoas a saírem dessa seita. Como? Muita paciência, muita humildade, muita oração e muita, mas muita paciência. Porque o processo é muito moroso. Adriano? É isso aí. Não tem outra explicação, hein? É isso que você acaba de dizer, professor. Não tem outro caminho. É uma coisa tão dolorida, é algo tão fora do normal que eu, vocês que me acompanham no canal e meus depoimentos, eu tento encontrar adjetivos e palavras e não consigo. Até agora, eu sinto dentro de mim que eu não consegui expressar o que eu sinto. Me faltam palavras no meu vocabulário e na minha alma para expressar o que eu necessito expressar. Por isso que eu disse no meu canal que eu vou morrer e no meu último alento eu vou estar falando. Porque eu acho que vai me custar uma vida inteira, uma eternidade, encontrar uma explicação para explicar tudo isso. E eu sei que muitos que passaram por coisas piores do que eu já faleceram, ficou aí seu legado, o seu testemunho, como Raymond Franz e outros, Ernesto Curilan também e outros e não encontraram maneiras de despertar um fanático. Há muitas expressões que falam sobre o fanatismo. É impossível despertar um fanático quando ele não quer te escutar e ele só quer acreditar cegamente em algo. O fanático ele se baseia nisso, ele quer cegamente acreditar em algo. Então, não tem jeito. É uma luta perdida que você tem que ter muita paciência, como disse o professor Armando. E esse cego fanático só vai despertar quando ele quiser e quando Cristo tocar o coração dele. então nós podemos colocar aí nossa ajudinha, mas o nosso trabalho não vai ter êxito se não tiver uma predisposição do próprio fanático em querer ver algo. Exatamente. E para concluir, para vocês verem como funciona, se você quer se libertar, às vezes você está ouvindo a gente aqui, mas você fica com aquela coisa na cabeça, às vezes você sente aquela falta da reunião, igual drogada, você sente a falta da droga e tal. O que acontece, gente? Vocês têm que fazer uma coisa. Agora vai entrar aqui um pouquinho de aula de psicologia, também sou formado em parapsicologia também, e o que acontece, gente? Veja bem, o seu inconsciente ele não trabalha igual o consciente. Ok? Então o inconsciente ele vai trabalhar com sensações, com duas. Com duas. Quais são essas duas? Ele vai trabalhar primeiro com a sensação de procriação. Então, por exemplo, o animal ele sente essa necessidade de procriar. A outra sensação é no caso de sobrevivência, ou seja, alimenta, essas coisas todas. O ser humano também é assim. Então sempre tem a dor e o desejo. Então, veja bem, quando você quer vender alguma coisa, se você colocar na cabeça da pessoa que ela tem uma dor, ou seja, uma falta de alguma coisa, por exemplo, digamos que a pessoa viu lá que quem toca violão ganha 10 mil reais. Vou dar um exemplo. Isso é uma dor para ela, porque ela não toca violão. Você atiçou o inconsciente dela de que ela necessita para ter sanado aquela dor, aprender o violão. E qual vai ser o prazer dele? Os 10 mil que estão ali. Então, tudo, até vendas, às vezes você compra sem saber por quê. Tudo isso, o seu cérebro trabalha no inconsciente. Às vezes você está dirigindo, às vezes você já chegou num lugar, você nem lembra o que aconteceu. Inconsciente, piloto automático. Então, qual é a função do TJ? O TJ, ele vai trabalhar assim. Quando ele vai na tua casa, primeira visita, ele vai trabalhar o quê? Ele vai tentar botar ou na tua dor ou no teu desejo. Ok? Então, qual é a dor? A dor, você perdeu um ente querido, você não está bem, você está com fome. Enfim, o seu problema. Ou uma solução, que é o prazer. Ah, o novo mundo e tal, tal, tal. Eles vão entrar ali. você já entrou no funil deles. Daí para frente, a neurolinguística e tal. Aí, o que eles vão fazer? Primeiro passo, eles vão colocar sutilmente na tua cabeça que as pessoas que não têm a mesma ideia que você não é boa companhia. Você pode ver, não acredito que eu estou falando, não. Vai lá, fala que você tem uma amizade com o mundo e fala, ah, não, ou seja, ele tem que minar o pensamento contrário. Depois, o segundo passo, ele vai minar as suas informações. Ou seja, vai dizer que é aposta, está material aposta, você só pode ler as informações do J.W. Só lá tem a verdade. Ou seja, elimina informações contrárias. Depois, depois, ele vai fazer a seguinte técnica. A segunda, a terceira técnica é o medo. O Armagedon vem vindo, o Armagedon vai destruir tudo, você vai morrer, você vai isso, você vai aquilo. Depois que você engoliu isso, as outras duas é mais fácil. Qual é? É o mantra repetir, 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 repetir. Por que as reuniões são sempre em fatonhas? É a mesma coisa. Só muda um tema ou outro, mas o assunto é sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. É o mantra. Porque o seu inconsciente demora para captar. Então, você passa 90 dias, se você passar 90 dias, você que estive enchendo a sua cabeça disso, o seu cérebro vai começar a pensar nisso, vai ser induzido a isso. E propaganda que eles sabem fazer, né? Então, tudo isso, arregado, imagina, você ficou viciado. Agora, como é que você vai fazer o contrário? Aí você tem que derrubar uma dessas barreiras. Então, por exemplo, como as pessoas se libertam? Ou ela vai ver uma informação contrária? Ou ela vai dar razão a um amigo? Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, se você não quer mais cair vítima, se você saiu, não assista mais às reuniões. Por 90 dias. E você vai ver que você vai desprogramar a sua mente. Lógico, você ainda vai catar alguma coisa ou outra do jeito do TJ. Mas depois de 90 dias, o seu cérebro vai acostumar com outros assuntos, com outro mundo, sua visão vai mudar e aí sim, você vai estar liberto e desintoxicado da seita. Mas isso é um processo moroso. Pelo menos 90 dias sem assistir reunião, sem ouvir nada. Aí você já vai ver que você já não vai sentir aquela falta que você achava. Você vai começar a desprogramação depois de 90 dias. Está certo? Vamos ver aqui mais. Vamos ver mais. Pessoal, pessoal, nós estamos indo já para uma hora e meia de live. É domingo à noite, o Adriano amanhã tem que trabalhar. Não, amanhã é feriado aqui, né? Amanhã é feriado. Mas eu tenho que trabalhar amanhã. E o Armando também. Então, uma hora e meia é o suficiente para quem vai assistir depois. A gente não consegue fazer com que a pessoa, quem está ao vivo, está ao vivo, está gostando, está pedindo mais. Mas para a pessoa assistir depois, ela não consegue assistir uma hora e meia de live. Então, eu gostaria de chamar vocês para as considerações finais sobre esse assunto. A gente ia tratar sobre os dois. Sobre as comissões judicativas e sobre esse outro assunto que a gente começou a tratar. Queria chamar vocês para as considerações finais. Queria começar com o professor Armando sobre as suas considerações finais acerca do assunto. Muito bem. Então, minhas considerações finais, Zé. Pessoal, vocês... Pode parecer que vocês estão numa prisão, mas vocês não estão. Se vocês despertarem, vocês vão ver que aquela prisão deles não passava de uma simples linha e que nada vai acontecer com você, não tem armagedom que vai te destruir, não é nada disso. Agora, pensem, não acreditem nas coisas que eu digo ou que o Edson diz, ou que o Adriano diz, pesquisem, pesquisem. Ninguém é dono da verdade. E uma coisa que eu aprendo é o seguinte, tudo que vocês fizerem, nós estamos num mundo finito. Vocês querem ter uma coisa infinita? Tudo que vocês fizerem, liguem Deus no assunto. Faça para Deus, porque Deus é infinito e vai fazer com que o seu nome perdure infinitamente. Liberte-se, se você puder, um amigo, um familiar. Infelizmente, a gente não teve tempo para discutir muitas comissões judicativas, mas creio eu que nós vamos voltar nesse tema. Foi muito prazeroso falar aí com o Adriano, com o Edson, com todos vocês. Depois eu vou conversar com o Edson, tem aí alguns cursos aí em mente para a gente passar mais. Primeiramente, para os associados, gratuitos, para os associados, a gente depois vai conversar pessoalmente. Cursos, um, profissional, que você vai conseguir sobreviver trabalhando de sua casa, em poucas horas, você comandando, totalmente gratuito, e o outro, se o Edson permitir, mais teológico, talvez, uma alfabetização em hebraico, para que o pessoal já comece aí a aprender e não ser vítimas de traduções e de seitas religiosas, com aquela papo furada de ah, não, hebraico quer dizer, não, você aprender, você debater com todo o gabarito e poder chegar e falar. Isso é um dos meus votos, a gente ainda vai trabalhar, ainda é muito novo, mas agradeço todos vocês de nos terem ouvido e espero voltar aqui com o Adriano para discutir agora sobre as comissões indicativas em série. Acho que vai ser interessante. Legal, muito obrigado, professor Armando, valeu. Adriano, eu queria que você fizesse as considerações finais e desse o endereço do seu canal e convidasse o pessoal para inscrever-se lá, porque eu recomendo o canal do Adriano. Meu canal é Adriano, a voz dos que não falam. Se você puder entrar, se inscrever, dar seu like, que acompanhar, eu te agradeço muito, coração. Minha consideração final é que nada, nada vale a pena se você não puser o seu coração nisso. A verdade, embora possa ser tapada, sempre vai sair à superfície. A mentira prosperará por um tempo, mas a lei divina fará com que ela fracasse a longo prazo. Assim que, confiando na verdade e num coração puro e em corações puros, devemos lutar com todas as nossas forças pelo que é justo. Nunca nos arrependemos de ter lutado pelo que é justo, ainda que isso nos traga perdas grandíssimas. Há muitos, lhes custaram até mesmo a vida. Mas, lutar pelo que é certo, lutar pelo justo, pelo amoroso e correto, te deixa com uma consciência limpa. E isso é o que vale, em resumo. Assim que doutrinas, regras e leis desnecessárias o que fazem é diminuir o intelecto do ser humano, seja inteligente. Averigue aonde você está e procure se desvincular de tudo aquilo que inibe sua capacidade de raciocínio. Um beijo no coração de todos. Legal. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor Armando. Eu também vou me despedindo por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, segunda-feira, não esqueçam do canal Pela Bíblia e à noite nós teremos o nosso canal, como de costume, às oito horas e trinta minutos. Tá aí a Leila também agradecendo a todos vocês por sintonizar o canal JWR e pela participação e pelo like dado. E esse comentário da Nelly aqui também pra mim é muito importante. Olha só, conhecimento é tudo. E é verdade, pessoal. Precisa ter conhecimento. Adriano, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a vocês. Jesus. Beijo. Boa noite. Boa noite. Professor Armando, muito obrigado, Deus abençoe. Esteja na graça e na paz, Jesus. Falamos-nos amanhã ao telefone. Um grande abraço. Abraço. Até amanhã. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Estejam todos na graça e na paz de nosso senhor e salvador o Messias e estaremos juntos sempre. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês. a paz e a a a a a Obrigado.